No começo desse ano de 2022, um colecionador chinês multimilionário decidiu colocar todas as suas skins high tier à venda E é uma lista bem extensa entre as skins que ele tava vendendo Tinha uma Dragon Lore Souvenir com adesivo do Pasha Uma K661 com 4 iBuyPowers holográficos Uma K661 StatTrak que tinha 2 Titans holográficos E o colecionador que comprou essa skin resolveu aplicar mais 2 Titans finalizando aí o Craft E uma das skins mais sensacionais do inventário dele Que tava à venda por um absurdo de 1 milhão e 700 mil yuans Ou então pra gente, 1 milhão e 260 mil reais Que era nada mais, nada menos do que essa A K661 Factor New com 4 Titans Isso daqui é tipo assim, além de endgame, mano A 661 já é insana Eu acho que ela precisa de 4 Titans pra ficar tipo assim, sensacional Só que Factory New, meu amigo, olha o brilho Esse é azul Você tá louco, mano? Eu acho que é tipo assim, a minha cara dos sonhos Parem, parem O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, boa! Hã? 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 K-Drop Skin caro é mais simples do que pensas Existem 10 K661 no mundo que tem 4 Titans Só que apenas 2 delas são Factory New E essa daqui que a gente tá olhando é a que tem o menor float 0.02 1 milhão e 200 mil reais, cara Hoje seria o preço de um Porsche carreira 0km 2022 Puta carro de luxo foda, mano E essa skin foi vendida, meus amigos O colecionador chinês conseguiu dar cash out aí no inventário dele Ela foi adquirida por esse colecionador de skins high tier Que é o Wiscov E tá aqui no inventário dele O nome da K hoje é Celestine Como se fosse tipo o azul celestial, né? E esse cara colocou esse skin à venda lá no mercado da China, o Buff Por quase 1 milhão e meio de reais Por 2 milhões de yuan Eu não sei se alguém vai pagar tanto nessa skin Já que ele comprou faz um mês e meio E já tá querendo ter um lucro grande aí, né? Mas isso mostra pra gente como que esse mercado de skins de CSGO Parece que tem muita gente com muita grana aqui envolvido Entre as skins de CSGO Olhando elas realmente como investimentos Como NFTs Como itens colecionáveis E cada vez mais esses itens raros e únicos no mundo Vão subindo de preço Diferente de algumas skins baratas e mais líquidas Que parecem ficar no mesmo preço durante algum certo tempo, né? De qualquer forma, eu achei loucura essa skin aqui ter sido vendida Acredito que foi perto desse valor de entre 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais Esse colecionador tem mais alguns itens legais Tipo, essa M9 Queen Soul Web Factory New Stat Trek Uma Glockzinha 4 Titans Que vai bem, né, mano? Um combo bom aí com a K661 Até alguns dias atrás ele tava também com essa Desert Eagle Cobalt Disruption Com 4 Titans Que foi vendida há alguns dias atrás Procôr de inventário há exatamente 8 dias Que doideira, mano Que doideira Eu acho que essa daqui foi provavelmente A segunda maior transação do ano de 2022 Já que, seguindo aquela listinha A segunda skin mais cara aqui do chinês que tava à venda Era a K661, né, por 1.7 milhão de yuan E a mais cara no valor aí de 2.6 milhões de yuan Que é essa Alpe Dragon Lore Souvenir Factory New Com adesivo do Pacho no Scope Ainda está no inventário do colecionador chinês multibilionário Ele não conseguiu vender Afinal de contas, uma skin que vale 1 milhão e 900 mil reais Realmente não deveria ser vendida tão rápido Nem tão fácil Então, na verdade Essa daqui possivelmente foi sim a skin de 2022 Mais cara a ser vendida até agora Eu achei que não era Porque na minha cabeça essa Dragon Lore tinha sido vendida Mas não, ele não conseguiu vender Mano, tamo olhando simplesmente pra skin de CSGO Que foi vendida por cash, por dinheiro E foi a maior transação aqui do CSGO de 2022 Possivelmente a maior transação da história, mano Que doideira, galera Meta atualizada com sucesso, mano Ter uma skin dessa daqui seria um sonho Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí